Eles colecionam diversos prêmios pelo mundo e várias exposições internacionais. Eu estou aqui com os criativos André Gurgel e Felipe Bezerra, que em primeiro lugar quero agradecer por ter recebido o Arquideias aqui no espaço de vocês, lindíssimo. André, primeira vez de vocês aqui na High Design. O que a High Design representa para o setor? Ela se firmou no segundo ano como um importante veículo de propagação das ideias do design e está cada vez mais bem conceituada. O trabalho do Lauro com o Design Weekend como um todo e pela própria High Design não tem o que dizer. É um prazer estar participando aqui com esses novos móveis e com essa fábrica que a gente está trabalhando agora, que é a Estudo Mais. No ano passado a gente teve pela primeira vez no Design Weekend e esse ano a gente ia fazer um lançamento maior e a gente escolheu vir para o High Design, porque o High Design no ano passado, no primeiro ano, já foi bom e esse ano foi muito maior. Então a gente viu que ele consolidou-se como o principal espaço do Design Weekend. A gente inclusive já vai falar dos lançamentos aqui de vocês, das novidades, mas antes eu quero saber o seguinte, porque André é designer, você é arquiteto, como é que vocês fizeram, como é que aconteceu essa parceria e a junção de vocês? Foi uma coisa meio que por acaso, porque eu como arquiteto contratava a empresa dele lá em Natal para fazer maquete eletrônica dos meus empreendimentos. E criou-se uma empatia muito grande, ele gostava de desenhar móveis, eu também como hobby, tinha algumas coisas no caderno. E aí a gente escolheu para fazer uma sociedade e bolar o nome. Então a gente criou esse nome Mula Preta para trazer um pouco da irreverência dos desenhos que a gente tinha naqueles cadernos e para marcar muito, porque é um nome muito diferente e você ouvindo uma vez você grava. Então a gente, para homenagear Luiz Gonzaga, que foi o gravador dessa música, é uma música sertaneja, antiga, que ele gravou, foi o primeiro sucesso dele, que é uma música que a gente gosta de ouvir e que traz a nossa raiz e que traz o espírito da gente. Então a gente não teve dúvida de bolar um nome bem diferente para trazer uma marca que ficasse bem carimbada, assim, todo mundo se lembra sempre. Com certeza não dá para esquecer mesmo. Então André, vamos falar dos lançamentos. Aqui muitos itens novos, todos os lançamentos e a gente está inclusive aqui sentados em alguns deles. Fala um pouquinho para a gente dessa daqui que é... Está sentada na cadeira ABA, essa inclusive é a primeira das primeiras. E a ideia é fazer essa brincadeira com a ABA aqui, trazer uma pegada um pouco mais comercial, que a própria feira já imprime isso. E é todo em couro, pés e madeira, estrutura da base em madeira. E a ideia foi trazer um desenho sofisticado, mas ainda com a irreverência da ABA, uma brincadeira da ABAzinha do cavalo, da viseira. E essa foi a ideia por trás. Felipe, e temos também a Mesa Patroa. A Mesa Patroa a gente concebeu depois da Poltrona Patroa, que foi uma peça que a gente levou para Milão esse ano, mas que está sendo lançada agora. Só que a gente decidiu fazer uma família de peças. Então a gente está trazendo a poltrona junto com as mesas. E o ano que vem vai sair mais uma poltrona da coleção. E essa outra peça aqui que eu dou, é uma poltrona bem confortável. Para isso até a gente deu o nome de Confi. Então é uma poltrona bem relaxada e confortável, que a gente está trazendo também para lançar aqui na High Design, junto com algumas outras peças. Se quiser conhecer um pouco mais das nossas peças, visite o nosso site, mulapreta.com. Isso aí, fácil também de decorar, mulapreta.com.